Ô prefeitura, me ajuda aí, eu tô aqui no Dom Mieles sem água, sem água. Sei que o furto aconteceu por razões superior à vontade de vocês, mas o que eu não estou achando justo é vocês pagarem, gastarem dinheiro público pra pagar veículos pra ficar circulando nesses postos de abastecimento e não estão resolvendo. Vocês tiraram os bombeiros aí, os funcionários do DAERP que ficavam nas bombas e coibiam esse tipo de situação, e olha o que tá acontecendo. Uma senhora aqui, ó, veio uma senhora aqui no posto de abastecimento de água do Dom Mieles. Pegar a água aqui, pessoal, olha o constrangimento que vocês estão submetendo as pessoas daqui do Dom Mieles. Eu acho uma puta de uma injustiça isso, porque esse método que vocês estão adotando aí pra manter a segurança dos postos de abastecimento não tá funcionando. A senhora queria dar uma palinha aqui, por gentileza, senhora. Na hora de cobrar, vocês sabem. Por que que não dá água pra gente? A gente é pobre, paga o imposto em dia. Que absurdo isso! Meu, um manifesto de repúdio a essa má administração aí. Eu, como cidadão, de bem que sou, achei puro justiça sair lá do Quintino 2 e encostar no Dom Mieles pra dar o grito que todo mundo queria dar. Às vezes umas pessoas por vergonha, outras por timidez, deixa de dar esse grito aí, mas pode contar com o Juninho Dedê aí, que se eu tiver disponível, eu encosto aí pra dar esse fortalecimento aí à comunidade. Tamo junto, hein, família? Tamo junto aí. Juninho Dedê do Quintino, Dom Mieles.